Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo e hoje eu vou ensinar pra vocês como criar o preset Black Luxe. Bom, eu já tô aqui com o aplicativo aberto. Eu vou na opção Luz e vou fazer as seguintes alterações. Em Exposição eu vou colocar 0,20. Em Contraste, mais 30. Em Realces, menos 10. Lembrando que pra você alterar de 5 e 5 é só você ir dando uns toquinhos aqui do lado que ele vai alterando, tá? Em Sombras eu vou colocar mais 35. Em Brancos, menos 30. Em Pretos, mais 70. Mais 70. Feito isso, eu vou aqui na opção Curva que fica aqui em cima e vou criar 3 pontos. Um aqui, outro aqui e outro aqui. Eu vou fazer o seguinte, eu vou descer esse segundo ponto de baixo pra cima. Aqui, ó. O do meio eu também vou descer. E esse aqui, o segundo de cima pra baixo, eu também vou descer. Então vai ficar parecendo esse arco aqui, ó. Ele vem e quando chega aqui embaixo eu subo um pouco. Esse aqui último eu vou subir um pouquinho, ó. Na opção vermelha eu não vou mexer. No verde também não. No azul também não. Então, nessa última opção, eu vou apertar, né, aqui, ó. E vou descer um pouco. E eu vou fazer a mesma coisa aqui no meio, ó. E é isso. Aperto em Concluído. E agora eu vou na opção Cor. Que fica aqui embaixo. Em Temperatura, eu vou colocar menos 5. Em Matiz, menos 5. E em Vibração, menos 10. E na opção Saturação, eu vou colocar menos 30. Agora eu vou apertar na opção Mistura de Cor. Que fica aqui em cima. Em Vermelho, eu vou colocar menos 50 de Saturação. E menos 10 de Luminância. Vou mudar pra opção Laranja. E nessa opção eu vou colocar menos 10 de Matiz. Mais 20 de Saturação. E menos 5 de Luminância. Vou mudar pra opção Amarelo. E vou colocar menos 100 de Matiz. E menos 100 de Saturação. E já vou mudar pra opção Verde. Na opção Verde, eu vou colocar mais 100 de Matiz. E menos 100 de Saturação. E na opção Luminância, eu vou diminuir um pouco. Eu vou colocar menos 20. E vou mudar pra o Azul. De agora em diante, galera, eu vou só diminuir a Saturação. Vou colocar menos 100 de Saturação. Então nesse primeiro azul vai ser menos 100. No segundo azul, menos 100 também. Na opção Roxo, menos 100. No Rosa, menos 100. Feito isso, eu aperto em Concluído. E vou agora na opção Gradação. Que fica aqui do lado da Mistura de Cor. Na opção Sombras, em Matiz. E lembrando que se o seu não estiver aparecendo. É só você apertar nessa seta aqui. Aperta na seta aqui. Dessas opções pra você alterar. Matiz e Saturação. Na opção Sombras, em Matiz. Eu vou colocar 220. 221. Tá legal. Em Saturação, 15. E em Mesclagem, eu vou alterar pra 100. E em Equilíbrio, eu altero pra menos 20. Vou mudar pra opção Tons Médios. Em Matiz, eu vou colocar 188. Mais ou menos isso, ó. 189. Em Saturação, eu vou alterar pra 5. E já vou mudar pra opção Realces. Em Matiz. Em Matiz, eu vou colocar 220. Ou 221. 221. Em Saturação, 10. Feito isso, eu vou apertar na opção Concluído. E vou aqui na opção Efeito. Na aba Efeito. Em Textura, eu vou colocar 10. Claridade, também 10. E em Desembaçar, eu vou colocar... Mais 15. E é isso, galera. Esse é o antes. E esse é o depois. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, clique em gostei. Se inscreve no canal. Que em breve tem mais vídeos aí pra vocês. Fui. E aí E aí